Você tem um episódio interessante, você vestiu, na verdade teve uma parceria com a Dilma Rousseff. Sim. Tentou vesti-la, criou roupas para esse presidente. Sim. E mais uma vez, uma pessoa no poder, uma mulher no poder, mostra algum interesse por moda. Ela não está no poder, mas a Janja, a primeira dama. Você já teve alguma conversa, já te procuraram? A Janja? Você está afastado desses desenhos exclusivos para pessoas públicas. Ninguém me ligou e também eu não rejeito cliente nem oportunidades, assim, né? Eu vestiria a Janja, claro, se ela tiver desejo de vestir uma roupa minha, né? Mas no episódio com a Dilma eu fui completamente rejeitado, né? Porque eu fui chamado por uma assessora dela para fazer o guarda-roupa para a eleição, né? Sim. Pré-eleição. E fui, conheci a Dilma, daí propus um guarda-roupa, fiz uma série de roupas, fui na casa dela, ela não gostou de nada, falou, não gostei disso, não gostei daquilo, papapá. Como eram essas roupas? Nada diferente. Nada diferente do que ela tinha já, né? Daí, porque quando eu fui conhecer pela primeira vez, tirar as medidas e conversar um pouco com ela, foi uma conversa, assim, em pé de 10 minutos, assim, muito rápida. Ela não tinha tempo, ela tinha outras reuniões acontecendo na casa dela, então ela tinha pouco tempo comigo. E daí eu saí de lá com um terno dela na mão, falei, me empresta um terno seu para eu ver, um terno que você goste, que te sirva bem, para eu me basear para fazer as coisas. Daí eu fui para o meu ateliê com uma roupa que ela me cedeu e preparei um guarda-roupa para ela provar, ela não gostou de nada, nada. Ela nem provou, ela não gostou na arara, assim. Daí eu fiz uma segunda tentativa, ela não gostou de novo das novas roupas que eu fiz, e daí eu resolvi me afastar desse projeto. Liguei para a assessora e falei, olha, ela não está gostando de nada, muito embora eu esteja fazendo roupas muito parecidas com o que ela já usa, a minha percepção é que ela não precisa de novas roupas. A minha impressão é que ela não precisava de novas roupas, que ela não queria, que ela não era um desejo dela. Mas esse tipo de parceria é importante, não é? Super importante. Eu adorei ter feito. Perdão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.